Que a gente segue ainda com o TVC agora, porque o mês de outubro começando e a boa notícia é para os consumidores. A bandeira tarifária neste mês segue na faixa verde. Entenda na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vigente para o mês de outubro permanece à verde. É o sexto mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. O consumidor não paga a taxa extra desde abril após encerrar a bandeira de escassez hídrica. De acordo com a própria ANEL, a bandeira verde foi novamente escolhida por conta das condições favoráveis de geração de energia. Apesar de mantida há seis meses, os três lagoenses não sentem nenhum alívio no bolso. É o que aponta a aposentada Maria Aparecida. A conta de luz é uma vilã no seu orçamento? Como é. E como é. Sempre foi. Muito caro. E aí tem alguma estratégia ali em casa para economizar? Ah, não tem, assim, não tem. Outra, assim, na minha casa é coisa, assim, super. É geladeira, chuveiro. É o básico? É o básico. Chuveiro. É um banho mais rapidinho? É rápido também. Rápido. É geladeira que a senhora citou. Não pode ficar de porta aberta por muito tempo? Não pode, porque senão vem um arrombo, né? Tá vendo como a senhora tem estratégia? Na casa do seu João, economizar é palavra de ordem. Esse eu tenho. Não posso ver uma luz acesa. Onde eu vejo, eu vou lá e apago. Não aguento ver. Um esmerilho, qualquer coisa, trabalhando sem precisão, eu vou lá e desligo. Esse eu não aguento ver, eu não gosto. Tem que economizar, né? O banheiro também é rapidinho? Rapidinho. A mulher ainda briga comigo, fala que eu não tomo nem banho direito. Fala, eu tomo bem, tô bom, mas pra sair rápido, nem economizar. E ar-condicionado usa? De vez em quando. Muito difícil. Mas tem, mas não uso, não gosto de ar-condicionado. Não consigo, não gosto. A expectativa da Anel é que a bandeira verde continue vigente até dezembro, já que houve uma expressiva recuperação dos reservatórios das hidrelétricas.